Olá, caberá à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal decidir sobre as investigações sobre irregularidades na administração da Petrobras. Isso é, o que vai prevalecer? A comissão proposta pela oposição, que investiga especificamente a Petrobras, ou a comissão proposta pela base do governo, que propõe, além de investigações a Petrobras, irregularidades no uso dos recursos públicos na construção do metrô de São Paulo. Nós vamos conversar agora com o líder da minoria aqui no Senado Federal, o senador Mário Couto. Senador, já se criou um precedente com relação à abertura de CPI? Acabamos com esse episódio, onde o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, delega à Comissão de Constituição e Justiça essa decisão. Isso muda alguma coisa na constituição de uma CPI na Casa? Primeiro, eu quero dizer que toda essa confusão criada em torno das duas CPIs é uma confusão nova. Dificilmente se viu aqui no Senado, em todas as épocas, duas CPIs ser pedidas do mesmo fato. Uma com o fato determinado, a investigação da Petrobras, e a outra incluindo em investigações de metrôs. Então, toda essa confusão criada é exatamente porque o sentido da investigação envolve uma pessoa. E esta pessoa, ela manda nos poderes do Brasil hoje. Chama-se Dilma Rousseff. Se não envolvesse a presidenta, logicamente que não se teria toda essa combinação de jogo. Porque o que aconteceu hoje, para aqueles que já militam muito tempo no legislativo, como eu, tenho 25 anos consecutivos de legislativo, Sei eu, durante toda a minha vida legislativa, de que houve um acordo entre a presidenta e, com certeza absoluta, mandou chamar o presidente do Senado e disse, olha, o caminho é esse. Nós temos que fazer assim, porque senão vai, nesta época, virar um pandemônio a mais que o meu governo não pode resistir. Essa é a grande realidade dos fatos. Não se pode esconder isto. Porque não haveria motivo nenhum para que hoje fosse o dia mais fúnebre do Senado Federal. Hoje se tirou aquele direito principal que tinha a oposição brasileira. Hoje se frazilizou e se matou a oposição. Se o Senado Federal e o Congresso Federal já estavam fragilizados, hoje acapou de uma vez. Por que eu digo isso? Porque a CPI é o único instrumento que a minoria tem para questionar, para fiscalizar, para cobrar do governo federal. Se se tira isso, não se tem mais nada o que fazer. É todos os dias ir para a tribuna e fazer o seu discurso para casa. Não se tem mais nenhum instrumento para trabalhar. E hoje tiraram esse instrumento. Aí você que está me observando pode perguntar, como, por que tiraram esse instrumento? Na hora que você pega uma CPI, ou as duas CPI, e manda, você tem o poder de decidir. Você é o presidente do Senado. A Constituição lhe dá o direito de decidir. Aí você diz assim, eu não vou decidir. Eu vou mandar para a CCJ decidir. Por quê? Porque eu sei que lá, na CCJ, tem a maioria do governo. E lá eles vão fazer o que o governo quer. Eu não vou me expor, como presidente do Senado, e eu vou mandar para a CCJ. E mandou para a CCJ. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo que acabou essa arma que tinha a oposição brasileira? O Senado se fragilizou de uma vez. Porque agora todas as CPI que se pedir, vai ter que ir para a CCJ. A CCJ tem a maioria do governo para mandar que vá. Abre um precedente na tramitação disso na Casa. É um precedente criminoso. Com a história do Parlamento brasileiro, com a história do Senado Federal. E eu questionei o presidente ainda há pouco. Questionei, mostrei para ele o que de danoso ele estava fazendo à nação brasileira. E disse a ele que não existe outra resposta. Só existe uma resposta agora. A da população brasileira. Porque os poderes estão fragilizados. O poder executivo está fragilizado. Perdeu o controle da nação. Perdeu o controle por causa da inflação. Por causa da saúde. Por causa da educação. Por causa das inúmeras mortes de áreas que se tem nas ruas, pela violência. Nas estradas. Mas, senador, vamos voltar aqui para a CPI. Desculpa interromper o senhor. Por não. Fique à vontade. Mas, vamos voltando aqui. A gente teve um grupo de sete senadores na casa, que foram à Procuradoria Geral da República, fazer uma representação questionando a atuação da presidente Dilma Rousseff como presidente do Conselho, à época da compra da refinadora em Passa Edina, da refinadora de petróleo. Isso já foi uma medida prevendo que aqui as forças políticas poderiam impedir ou mesmo desvituar qualquer possibilidade de CPI. O senhor também apresentou um pedido de impeachment. Como é que ele tramita agora? Porque o senhor protocolou essa semana. Protocolei, nós estamos com a assinatura. Agora, é a hora de mexer com o povo. Eu acho que, como eu ia dizendo, os poderes estão fragilizados. Todos os três poderes, tanto o legislativo como o executivo. E ela acabou de dar a fornecida venenosa para o Supremo Tribunal Federal. Então, os poderes estão fragilizados. O que compete agora? Apelar para a população brasileira. Então, o impeachment. O impeachment, conforme a Lei nº 1079, no seu artigo 14, qualquer um cidadão brasileiro pode pedir o impeachment. Não é porque eu sou senador que eu estou pedindo o impeachment. Você pode pedir. Qualquer um cidadão brasileiro pode pedir o impeachment da presidência. Como ela, ao meu ver, praticou um crime? Porque ela confessou à imprensa brasileira de que ela teria visto o documento, não leu o documento, depois disse que assinou o documento, mas que existiam falhas. Então, ela cometeu aí uma improbidade administrativa. E improbidade administrativa cometida por uma presidente cabe o impeachment no seu artigo da Constituição 51 e 85. Por isso, eu pedi. Eu estou fazendo o meu dever. O que vai, se vai dar alguma coisa ou não vai, não sei. Mas eu estou pedindo aquilo que é o meu dever, é a minha obrigação constitucional de fazer. Eu não poderia deixar passar isso, porque senão a minha alma, o meu ser, ia ficar perguntando a mim mesmo por que não fez. Se viu a realidade, por que não fez? Eu quero dormir com a minha consciência tranquila. Eu fiz, estou pedindo apoio agora da população brasileira para assinar junto comigo. Quantas assinaturas são necessárias? Olha, não precisa. Eu estou pedindo para... Porque eu já vi que o presidente da Câmara, ele já está negando o meu pedido. O do Senado? Não, da Câmara. Porque a entrada é lá. Chamado até de pedido irresponsável. Isso aí é porque o povo brasileiro deve ter sentido que tem deputados e tem senadores que defendem a presidenta da República. E outro lado, tem senadores que defendem o povo. Então, aqueles que defendem o povo querem o bem da população, querem lutar por este bem, querem o direito do povo brasileiro. E eu estou lutando por isso, estou lutando com a minha consciência, eu estou lutando com o meu dever, eu estou lutando com a minha obrigação, minha obrigação constitucional de fazer. E eu vou fazer. Vou fazer até que um dia, quem sabe, esse país possa entrar no caminho e no respeito que devem ao povo brasileiro. Para finalizar a nossa entrevista, o senhor acha que essa decisão, seja qual for da Comissão de Constituição e Justiça, que a expectativa é que, como o senhor explicou, tendo maioria do governo, seja contra a primeira proposta de CPI, ela vai chegar a ir para o Supremo Tribunal Federal? O senhor acha que é lá que essa questão termina? Eu acho que essa questão vai terminar lá. Por quê? Porque é obrigado a ter os fatos determinados, mas não fatos determinados, diferentes, não pode ter fatos determinados, diferentes. Então, o que é que a oposição pediu? Pediu para apurar o problema da refinaria do Texas. A oposição, a situação, o governo querendo atrapalhar, o que é que fez? Colocou o metrô. Isso é um fato completamente diferente. O que é que eles poderiam fazer e podem fazer? E isso nós não vamos questionar absolutamente nada. Assinamos, eu assino. Na mesma hora, eles podem fazer, olha, vamos agora fiscalizar o que aconteceu no meu treino de São Paulo, de Minas, de Fortaleza, do Pará. Tudo bem, vamos questionar. Mas em outra CPI, que eles podiam fazer ontem, hoje, não colocar termos diferentes em cima dessa, para poder apagar esta que foi feita. Então, isso aí já é uma previsão que se tomou para colocar esta nossa CPI no lixo, e é o que vai acontecer. Senador, infelizmente, o nosso tempo termina, mas eu agradeço muito a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Eu queria que o nosso tempo fosse maior, para eu poder dar mais explicações, mas como o tempo é pequeno, eu lhe agradeço a mais uma oportunidade que você me dá neste momento. Olha, eu reitero que o senhor é nosso convidado. Estou disposto sempre a vir aqui. E vai ser um prazer, nós estamos sempre aqui à disposição para ouvi-lo. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela presença. E a você que nos acompanha também, obrigada pela atenção. Esse é o programa Arrumento, e você pode participar dele enviando sugestões ou críticas para 0800-612211, ligação gratuita, ou acessando o senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto